O mesmo produto, com preços diferentes na embalagem e no caixa. E aí, como fica o consumidor? Eu conversei com uma especialista que explicou quais são os direitos dos clientes que passam por essa situação. Confira as dicas. Bom, Dr. Rodrigo, o que o cliente deve fazer quando ele perceber que o preço cobrado no caixa é diferente daquele apresentado nas prateleiras? Bom, nesse caso, o difícil é a comprovação dessa diferenciação de cobrança pelo preço. Mas percebendo que o preço da gôndola esteja diferente do preço do caixa, é bom ele sempre ter uma prova. Tirar uma foto, registrar, no caso, medidas mais extremas, fazer um boletim de ocorrência, mas sempre uma comprovação de que o preço está sendo diferente, está sendo cobrado diferente e alertar o caixa do supermercado, o supermercado através do seu gerente. Enfim, ele tem que exigir o seu direito. Mas e se por acaso esse cliente só perceber essa cobrança diferente depois de ter saído do estabelecimento, ele pode pedir um ressarcimento? Como que ele faria isso? Pode sim. Sempre o municiário da nota fiscal comprove o pagamento que ele efetivou e sempre também com a comprovação da oferta do preço do produto, ele pode ir até o supermercado e exigir a devolução da diferença do valor pago. Pode chamar o gerente ou até o caixa do supermercado. Agora, se houver uma negativa do estabelecimento? Aí sim, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor, fazer uma denúncia ou até ir até o juizado especial, sempre com todos os meios de provas que ele tiver, seja por fotos, boletim de ocorrência, testemunhas e judicializar a questão. E no caso de o cliente encontrar uma única peça com o preço errado no meio de outras, ele pode exigir pagar o preço mais barato? Tem sim. O consumidor nunca pode ser penalizado pelo erro do fornecedor. A responsabilidade do fornecedor é sempre objetiva, ou seja, independe de culpa, independe de erro. E sempre quando existe uma dupla interpretação de qual o valor que será cobrado pelo produto, será sempre o mais benéfico ao consumidor. Então, se for só um, esse só um tem que ser cobrado pelo preço ofertado. Mas caso o estabelecimento se recuse a cobrar esse valor menor, o que o consumidor pode fazer? Bom, ele pode comprovar. Primeiro, ele tem que comprovar qual o preço que está sendo ofertado. Ele pode também fazer um boletim de ocorrência, se ele achar necessário, que comprove essa negativa da loja. E depois, tanto procurar os órgãos de proteção ao crédito, ou procurar o seu advogado, que vai falar para ele o melhor posicionamento que ele deve tomar, e judicializar a questão para exigir que a cobrança seja aquela ofertada. Então, até uma foto no celular vale como prova? Todo meio de prova é válido, seja testemunha, foto no celular, foto na máquina, qualquer forma que ele comprove o preço ofertado é válido. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado.